Rafaela malvada Rafaela malvada vai te dar muita pressão Então joga, 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 joga No chão, no chão, no chão, no chão Já chamei minhas amiguinhas Olha e vê se você gosta Rafaela e as malvadas te ensinam Joga, 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 joga No chão, no chão, no chão De quatro, de quatro eu jogo De quatro, de quatro eu jogo De quatro, de quatro eu jogo Rafaela malvada Rafaela malvada vai te dar muita pressão Então joga, 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 no chão, no chão Já chamei minhas amiguinhas Olha e vê se você gosta Rafaela e as malvadas te ensinam Joga, 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 joga No chão, no chão, no chão, no chão De quatro, de quatro eu jogo De quatro, de quatro eu jogo De quatro, de quatro eu jogo O chão, no chão, no chão Tch, 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 tch.